Alimentos que beneficiam as cordas vocais Um dos principais meios de comunicação utilizados pelos seres humanos é a voz, componente sonoro criado através de pregas ou cordas vocais, laringe e pelo ar encontrado dentro dos pulmões. Assim como outras áreas do organismo, esta também pode ser acometida por transtornos como a ruquidão, uma das principais alterações relatadas por inúmeros indivíduos diariamente em redes clínicas hospitalares, farmácias, entre outros. Esse distúrbio promove prejuízos na vida das pessoas, tanto em relação à área pessoal, quanto social e profissional. Isso porque produz uma maior dificuldade de articulação. O problema se torna ainda maior quando elas necessitam de suas vozes para trabalhar ou se sobressair em algum aspecto dessa modalidade. Existem vários métodos que auxiliariam na adequação das estruturas pornoarticulatórias, como o consumo de alguns alimentos e a prática de relevantes procedimentos. Lista nutricional Água Hidrata a laringe Maçã Ajuda a limpar a laringe, melhorando a projeção e a ressonância da voz. Mel Melhora as contrações das pregas, contendo ainda propriedades antibióticas naturais que se fazem excelentes para a manutenção da voz. Frango e peixe Auxiliam a manter o funcionamento contínuo das pregas sem nenhum tipo de alteração. Frutas, legumes e verduras Excelentes fontes de manutenção para as cordas vocais, salvo os vegetais com tonalidades verdes. Amêndoas Ajudam a produzir uma boa articulação da voz. Grãos integrais Deixam o sistema imunológico mais forte, reproduzindo ações de reparação para as cordas vocais, deixando-as mais resistentes contra qualquer tipo de leisão. Dicas Diminua ou ceste o consumo de álcool e cigarro. Evite o consumo de alimentos e bebidas muito calóricas, com alto teor de sódio, temperos prontos, gordura, fritura, açúcares, entre outras coisas. Não realize aquecimentos vocais antes do seu uso contínuo. Procure não ficar forçando a voz por longos períodos, com relevância nos que envolvem estresse e ambientes barulhentos. Onde a voz terá que ser forçada com intensidade. Sempre que começar a sentir incômodos, faça nebulizações, gargarejos com água e sal, beba álcool quente ou mel com limão. Isso poderá ajudar na contenção dos sintomas rapidamente. Atenção Se as complicações nas cordas vocais ultrapassarem um prazo de 15 dias, a ajuda médica deverá ser procurada. Quanto mais precoce o diagnóstico, menos danos são causados ao paciente. Como aparições de nódulos, calos, entre outras anomalias. Esse transtorno pode se apresentar em pessoas de várias idades e gêneros. Mas se faz muito mais comum nas mulheres, em qualquer momento de suas vidas. Pois suas larintes são mais curtas e arredondadas que as dos homens. O que deixa toda a região mais propensa a essas manifestações. Música 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 Música